Fala pessoal, bom demais, começando mais um podcast, hoje um dia, hoje o podcast vai ser animado, a gente tem novidade, a convidada é muito especial, ela é animada, meu, só deu um risada até agora, só né, já foi um podcast antes, né, mas sempre assim, sabia, principalmente quando junta os caissara com os caissara, os jacaré com o jacaré, mas eu tô botando, sei, na mesma, na mesma pacote que nós, assim, de graça, eu nem sei, tô conhecendo agora, conheci hoje, né, Então é isso, galera, hoje é um podcast muito especial, se você já começou esses primeiros minutinhos, já curte o vídeo, já segue o canal, porque dá trabalho fazer esse negócio aqui, a Andressa veio aqui, botou toda essa maquiagem linda, tudo mais, ficou toda organizada aí, Bruneira veio de Ibiúna, lá do agronegócio, tá perdendo milhões de faturar lá em Ibiúna, pra estar aqui com a gente, então segue aí, dá uma moral pra nós, Tico tá fazendo vídeo, Henrique Pera, ah, deixa eu comentar, hoje a gente tem o, uma matéria de rua, isso é novidade, nós estamos fazendo o CQC da era moderna, no podcast, já imaginou isso? Não, eu quero ver, boa, se eu fosse você, eu ficaria com medo, velho, porque você foi a pauta, eu? Opa, ai meu Deus, o pessoal, o nosso enviado especial, ele só entrevistava quem passava a maionese no espeto na rua, quem não passava a maionese no espeto na rua, quem não passava a maionese no espeto na rua, não tem interesse. Um prazer estar conversando com vocês aqui, hoje eu acho que vai ser um papo muito bacana, a gente vai falar um pouco sobre saúde, sobre barriga chapada, como ter uma barriga chapada em 21 dias, então se você quer meter o shaping desse ano, quer mudar de vida, mudar seus hábitos, mudar seus resultados, acompanha esse episódio até o final, que a gente vai fazer um bate-papo muito bacana. E queria agradecer a presença dessa nossa querida aqui hoje, que vai trazer um conteúdo aí diferente, transformador, que pode ser que mude os seus hábitos e os seus resultados a partir de agora. A barriga vai mudar, vai mudar. Gente, eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer enorme estar aqui, queria agradecer a recepção de todos também, porque quando a gente chegou é uma energia incrível, e tenho certeza que vocês vão gostar, porque a títora aqui é barriga, coluna, perereca, nós vamos falar de tudo. Perereca também, meu Deus do céu. E polêmica, viu? Isso é uma coisa que eu não entendo muito. Bastante polêmica hoje aqui no episódio. Eu falei perereca. Vagina? Não, também não entendo muito. Mas, vamos que vamos. É isso aí, vamos embora. Ó, vamos começar? Bom, começo. Como que foi o seu começo? Conta pra nós, hein. Bom, gente, muitas pessoas não fazem ideia, né, de como surgiu, assim, e acabam me perguntando toda vez que eu vou em alguma entrevista, como que surgiu essa ideia de você ir pro marketing? Na verdade, eu conheci algumas pessoas que já estavam no marketing. E eu vi ali uma oportunidade de conseguir escalar, de não ficar dependendo só de trabalhar, dar aula. E eu chegava extremamente cansada em casa, né? Eu tenho uma filha que hoje tem oito anos, mas por mais que eu estourava, eu tinha muitos alunos. Eu dava aula pra várias celebridades na época. Dei aula pra Negra Lida, dava aula pra Cacau Colucci, pra Gabi Cardoso, assim, já dei aula pra várias pessoas. E eu olhei, assim, uma oportunidade de ingressar ali e criar alguma coisa minha pra que aquilo vendesse por mim, não dependesse tanto fisicamente. Porque eu estourava em aluno, mas eu chegava em casa e tava muito exausta. Então, você ganha dinheiro, mas depois você fica doente, você gasta dinheiro e você não tem tempo. Então, aquilo me consumia. Aí eu comecei a estudar, acho que foi em 2018, comecei em 2018. Aí eu fazia mentoria, cursos de marketing do zero, porque eu não entendia nada. Nada. Tanto que quando eu fui pra um curso de marketing, me perguntaram, você quer fazer produto digital, eu? O que é produto digital? Você saiu da faculdade praticamente com aquela cabeça do universitário. Não, você sai daquilo, né? Preparado pro mercado, porém um pouco sem entender um pouco sobre gestão, vendas, um pouco mais detalhado ali. Não, eu saí da faculdade, eu sempre quis dar aula, né? Então, eu tô na musculação treinando desde os 13, eu tenho 38, então 25 anos que eu tô dentro de uma sala de musculação. Aí fiz faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu fiz pós-graduação em fisiologia, treinamento esportivo, personal trainer. Tenho também 11 anos aí de especialização em tudo relacionado ao abdômen, parte de coluna, pé. Tenho osteopatas físicos que trabalham comigo, nutricionistas. Então, eu vim sempre estudando muito, assim. Só que eu dava aula, tinha sucesso ali naquilo, criei o método que transformava ali as mulheres. Eu aplicava o treinamento pra recuperar muita mãe na questão de diástases, que era uma coisa que não se falava 11 anos atrás. Tá. Então, eu já fazia esse tipo de trabalho, por isso que até essas celebridades me procuravam. Então, até então, eu via no marketing, mas assim, lá pra 2018, você não tem meta, né? Quando que vai? Eu tentava juntar tudo, era muito difícil trabalhar. Eu saía, eu entrava na academia 6 horas da manhã pra dar aula, né? Por quanto tempo você trabalhou de personal? 20 anos. 20 anos. Acordando 4,50, não é? Quantos anos você tá no digital, assim? Olha, no digital, aprendendo sobre o digital vai dar 5 anos agora. Mas fazendo sucesso, monetizando mesmo, foi na pandemia, de 2020 pra cá. É, eu queria perguntar, tipo assim, quanto tempo você tá no digital e quanto tempo você começou a ter resultado, começou a ganhar dinheiro, com isso virou um negócio. É isso que eu queria contar, e eu acho que é bem importante a gente mostrar que isso é possível pra todo mundo, né? Legal. O que aconteceu comigo foi algo que eu quero trazer aqui, pra que muitas mulheres que se veem nessa situação, pode usar disso pra alavancar, como foi o meu caso. Por mais que eu estudava, eu sempre tinha aquela coisa, acorda 4,50, você tá na academia 6 horas da manhã, dá aula, dá aula, dá aula, até 6, 7 da noite. Você era mãe, você estudava, você trabalhava, e era um montão de coisas. Aí eu tinha que estudar marketing 11 da noite, estudava, mas... Só que aí, quando chegou a pandemia, todo mundo foi surpreendido, né? Sim. E muitos professores também, porque quando você tá dando aula e de repente fecha a academia, você vai fazer o quê? Então ali eu me vi numa situação complicada, eu já tava divorciada, e o pai da minha filha também tava numa situação por conta da pandemia. Teve que se reinventar. Nossa. E aí eu comecei a dar aula, vídeo aula, primeiro, pra não perder os alunos. Você já tava no digital? Mas não ganhava nada. Tinha alguma coisa no Instagram ali, o básico? Instagram, Facebook e o Twitter, o YouTube ali. Mas assim, totalmente amadora. Tá, sem produzir conteúdo. Eu tinha uns 15 mil seguidores, produzia, mas nada assim com estratégias, porque eu tinha uns 15 mil seguidores, mas por conta que eu era uma personal conhecida de São Paulo. Ponto, porque eu dava aula pra umas celebridades, entendeu? Não era nada do digital. Aí eu criei um primeiro produto, que eu falo assim, né? Todo mundo fala, ah, mas isso não... Eu não ganhei nada com ele, nem um real com esse produto. E quando foi pra criar, essa é a história legal. A gente acha que precisa de muito pra começar, né? É, boa. Então eu peguei uma super empresa que filmou... Por quanto você começou o dinheiro? Olha, eu gastei primeiro, foi a que eu me lembro, foi acho que 3 mil pra fazer a gravação do programa, na época, em 2018. Mas você... Desse programa, que não é esse que eu ganho dinheiro, de um programa X, que eu criei pra treinamento de mulher. Você mesmo, mas você mesmo roteirizou, você mesmo... Tudo, tudo. Eu criei, fiz tudo, aí pegou minha empresa, filmou, né? Quanto você vendeu? Hã? Zero. Zero? Não, calma, zero, eu vendi pra família, era pra falar a verdade, comecei e eu falo que ele foi o meu aprendizado. Mas eu não monetizava, eu falei, não, eu vou acreditar, vou acreditar, mas olha como é importante o conhecimento independente, né? Que eu falo que tudo são degraus. Legal. Você começa aqui, esse primeiro produto foi um degrau pro meu sucesso, porque o que que aconteceu? Eu tinha toda a expertise. Quando chegou a pandemia, me deu um estalo. Eu falei, gente, sem filmar... Você validou ele? Não. Você chegou a vender, assim, lançar pra vender? Lancei, mas eu vendi pra família. Eu vi que comprava uns cinco. Bom, validou, validou. Assim, era uma coisa difícil ali, né? E parecia que não era o meu propósito real, olha que coisa, né? Assim, eu fazia, mas parecia que eu não acreditava tanto naquilo. Era mais um produto digital apenas. Quando chegou a pandemia, eu me vi num desespero, que eu falei, peraí, o pai da minha filha tá sem emprego, meus pais tão sem emprego. Meus pais têm 72 anos. E eu e minha filha, eu falei, o que que eu vou fazer da vida? Eu nunca esqueço, eu tinha um Samsung bem velho. Aí me deu um estalo, falei com duas amigas minhas que foram minhas alunas. Falei, eu quero filmar o meu método, transformar isso num programa e jogar na internet pra vender, pra ver se eu consigo ir fazendo, sei lá, grupos de WhatsApp pra vender isso. Aí elas super toparam, aí vieram as duas doidas do amigo, tipo, vocês tudo doido, eu também tenho os meus amigos jacaré. Ficamos em casa numa noite e um dia filmamos 12 treinos, programa inteiro. E um dia as duas se mataram e tal. Eu vou contar um negócio, o povo não vai acreditar. Eu falei, vai lá, eu vou mesmo editar. Editei no InShot, eu não comprei nem o aplicativo na época, saía com o logo. Emprendedor a raiz, olha que legal. Saía com o logo do InShot. Subi no Nutror, que é uma plataforma lá, né? Da Edu e tal. Da Edu e tal. Resumindo, aí pus, pus no game. Eu tinha 15 mil seguidores, hoje a gente tá ali com quase 700 mil no Instagram, né? Em dois anos, eu faturei 2 milhões e meio. Primeiro, 1 milhão e meio só com esse do InShot feito no Samsung, velho. Eu nem trocava ele, já tava vendo dinheiro. Você era a própria produtora, produzia seu próprio conteúdo, fazia uma estratégia de venda e passava. Sim, sim, aí depois eu tenho hoje uma equipe e tudo mais, eu comecei, aí você vai sentindo. Eu comecei, falei, peraí, aí você fatura isso. Como que foi o seu primeiro lançamento? Eu coloquei, eu vendia na live. Assim, a expectativa, e você falou, vou abrir o carrinho hoje. Eu não trabalho com lançamento. Você acordou amanhã, como que foi isso aí? Foi na essência, foi na lata, na live. Eu fazia a live e no final, o que que ia ser minha aluna? Era assim, ah, abro então 5 vagas, 10 vagas, aí foi indo, 5, 10. Aí começou no primeiro mês, eu travo ainda dando personal, mas por videoaula. E a vaga pra ser sua aluna era digital? É, tudo digital. E aí, eu já era personal, mas só, não voltei mais pra academia por conta da pandemia, ficava só no videozinho, tinha um monte de gente que também não queria voltar, né? Então você ia lá, dava as suas aulas, fazia um pitch, e depois no final dessa videoconferência você direcionava esse público pra ir numa captação ali. Isso, eu fazia a live, que é o que faz até hoje o mesmo movimento, porque eu gosto de entregar conteúdo, explicar o que tá acontecendo, trazer consciência. Conscientizar. E a pessoa depois adquire, já pronta pra isso, preparada, sabendo o que tá acontecendo. E foi ainda assim. Aí vendia dois, o programa, era um programa, era dois, aí foi, foi, foi. Aí no primeiro mês a gente vendia 100, 200, aí chegou o mês que eu consegui faturar 250 mil. Com um produto? Foi, com esse produto. Um produto só? Com esse, esse é um combo, são dois, né? É um ticket de 5, 9, 7, mas a gente foi criando outros, né? Eu tenho mais um outro, que é pra treinamento, pra ganho de massa. Por quanto tempo durava esse projeto? 42 dias, que é o de reabilitação de parte de abdômen, coluna, parte pélvica, que eu falo que é pra mulheres no geral insatisfeitas, que não é só mãe que tem diástase. Tem mãe que tem diástase, tem mulher que fez abdominoplastia e por conta da cirurgia não fortalecer, sofre abaulamento. Então o programa consiste nisso, é o carro-chefe, é onde as pessoas mais me procuram e me conhecem. Legal. Mas tem toda uma sequência. O que eu queria perguntar pra você, a gente fala muito sobre, tenta ensinar alguma coisa, né? Pra alguém, né? Você sempre foi comunicativo? Porque assim, eu acho que todo mundo tem algum conteúdo pra vender. Não é difícil, né? Se você é um engenheiro, você vai ter alguma coisa voltada pra essa área, se você for um personal, se você vai ter alguma coisa voltada pra essa área. Eu queria saber assim, se você sempre foi comunicativo ou se você se reinventou pra poder vender os seus cursos? E se se reinventou? Primeiro responde essa, vai. Então, eu sempre fui. Sempre foi, né? Sempre gostou de falar. Sempre fui sem vergonha. Como que você era na escola? A mesma coisa. Falando, aprontava. Eu era aquela pessoa que ia muito bem, eu era bem nerd na época da escola, assim, sabe? De passar. Mas ficava conversando e bagunçando. Que ao mesmo tempo era a que representava a escola nas maratonas de física, matemática, mas era a primeira também que tava sempre tomando advertência, porque falava, porque aprontava. Cara, um perfil das pessoas que passam por aqui, geralmente na infância deram muito trabalho, viu? Por isso que eu falo assim, né? A minha filha é igualzinha, só que um pouco pior. Eu falo que, né? Casa de ferreiro, mas aqui foi o espeto é bem de pau. Só que eu não tenho coragem de travar, porque eu falo, crianças assim, elas vêm com muita ideia. Acho que é muito excesso de emoção e pensamento. Por isso que a gente é agitado, é. Mas isso você vai controlando e vai trazendo. É um propósito. Eu falo, tenho essa facilidade de falar, não sei se eu trabalhava de nova também, fui modelo de nova, então já fui quebrando algumas coisas assim. Mas quando dou mentoria, palestra pras pessoas que têm a vergonha, eu falo que a vergonha é o medo do julgamento e ponto. Porque você tem medo de pôr a sua opinião, a sua voz ou o seu trabalho com o que o outro vai falar. E quando a gente tá nesse medo, você não prospera. Porque se eu fosse ouvir as pessoas no começo... Por que eu estourei quando eu tava na pandemia? Porque eu tava longe do meu ambiente de trabalho. Querendo ou não, era difícil. Você tá ali, ah, blogueirinha, ah, tirou fotinho, ah, barriga e sapato. Então, você vai trabalhando naquele movimento e é difícil você quebrar isso. Não se preocupar com o que o outro fala, entendeu? Então, no fundo, a gente precisa só quebrar isso. Porque você não precisa ser tão comunicativo pra faturar no digital. Você só precisa parecer. Talvez esse bloqueio seria da própria pessoa em... É sempre nosso. E não, talvez, em falhar. É isso? Pode não... Isso pode ser de infância, né? Muita coisa tá guardada, mas assim, de não suprir uma expectativa... Se frustrar. Se frustrar. Mas, Rodrigo, eu tô me perguntando pra você. Você sabe qual que é o nome do meu bisavô? Bisavô quer? Não. Nem eu. Nem eu. Moral da história. Se o meu bisavô deixou de fazer alguma coisa por medo do julgamento do próximo, ele queimou óleo. Então, o que eu acho é o seguinte. Provavelmente, em duas, três gerações, você não vai nem mais se lembrar. Isso não significa que você tem que fazer coisas erradas. Mas significa que você tem que aproveitar a vida porque ela é uma só. Exatamente. Exatamente. E eu, se eu tivesse escutado, né? Eu não estaria onde estou. Eu não dou aula, né? Tem três anos, só fico mesmo no digital. E eu realizei o grande sonho da minha vida, que era dar uma qualidade de vida pros meus pais, de aposentar meus pais. E como toda a minha família trabalhava no mesmo meio empresarial e quando parou a parte de evento, parou pra todo mundo. E Deus é tão maravilhoso, foi quando eu estourei. Então, todo mundo trabalha comigo. Legal. Muito bom. Então, assim, eu falo que é um trabalho que eu transformo mulheres. Hoje são 20 mil e poucas mulheres. São 30 países já que elas estão espalhadas aí. Então, é uma coisa que você vai, você leva um conteúdo, você transforma e você recebe do universo, entendeu? E consegue ajudar tantas outras pessoas. Isso que você falou é muito bacana, de impactar vidas e poder transformar a vida da pessoa, né? Mas, basicamente, você faz esse impacto positivo e, às vezes, a pessoa não faz uma retribuição pra você, né? Mas esse não é o caso. O caso é que você contribui sem esperar nada da pessoa, né? Esse é o game. Porque nunca é sobre o outro, é sobre você, né? Quando você tá esperando do outro, você tá com uma certa carência, você tá fazendo pra receber, né? E, assim, tem muito coach. Eu também sou coach, né? Coaches famosérrimos aí, polêmica, pá! Que pregam muito que você não tem que ajudar os pais, que você não é pai dos seus pais. Eu acho que vai muito do contexto de cada um, da história de cada um, né? Porque quando você vai ser tratado por um terapeuta, ele tem a história dele. Ele vai te tratar querendo ou não baseado. Isso serve pra tudo. Ele vai querer colocar você numa caixa... Ele teve uma visão, né? Um ambiente dele ali. Sobre a perspectiva do que ele acredita, no fundo. Que funciona. Sim, sim. Então, eu falo assim, tem gente que segue. Eu segui exatamente o contrário. E vi pessoas que também ao meu redor não faziam o que eu fazia. Então, eu ali, eu demorei, gente, pra fazer qualquer coisa pra mim de verdade uns dois anos. Hoje que eu moro num apartamento legal, eu tenho um carro legal, mas pra mim tudo era colocar as pessoas que sempre me deram suporte, me deram tudo na vida, né? Então, eu comecei. Se eu ganhasse 10, era 5 lá, 5K. Ganhar 20, e se pra 11 não dá certo, pra mim deu certo. Quanto mais eu dou ali, quanto mais eu faço, mais eu recebo do universo. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Você acha que, por exemplo, ó, eu quando... Às vezes quando eu vou, eu emagreço um pouquinho, eu tô um pouquinho com sobrepeso aí. Mas eu vou fazer um método, 21 dias. Mas quando eu emagreço um pouquinho, eu fico mais confiante. Você acha que de indiretamente, ou até um pouco do propósito do seu curso, você melhora a autoestima das pessoas e consegue fazê-las... Ah, sei lá, atingirem mais fácil um resultado, alguma coisa assim? Olha, isso é um ponto que toda vez que a gente toca na internet, principalmente os profissionais da área da saúde, gera polêmica. Certo, então bora, vamo nessa. Vambora, vamo polêmica. Tá 100% ligado. Isso uma mulher, quando ela fala o contrário, é hipocrisia. Porque se a gente, às vezes, tá numa TPM, se não fez a mão, você não tá bem no dia. A mulher, se ela não faz a sobrancelha, sabe aquilo? Então, o que que acontece? Não é um padrão do Instagram, não é padrão de beleza. É um padrão do ser humano e ponto. Eu falo em todas as aulas. Não fui eu que fiz o ser humano. Deus que fez a gente magro, fechou o abdômen e deixou lá. Se a gente tá engordando ou não e tá dando doenças, o nosso posicionamento é fazer com que essa mulher recupere tudo isso, pra que isso reflita fisicamente e emocionalmente. Porque quando eu... O que que vai acontecendo de desordem, né? Não é só a barriga que eu falo. A pessoa, ela começa a ver a barriga, às vezes tem a hérnia, dói. São os órgãos sendo espremidos no meio do abdômen. Um abdômen distendido, essa mulher, ela tem problema até respiratório. Um abdômen flácido projetado, ela tem um problema na coluna. Porque a coluna vai junto. Isso dá dor nas costas, isso dá hérnia, isso dá encurtamento, dá perda de mobilidade. A mulher com excesso de peso, uma mãe não recuperada e com a idade, né? Porque a gente vai perdendo colágeno, ela começa a desenvolver e ponto. Escape de xixi, escape de ar. Quando ela tosse, pula, ela perde a força. Que eu brinco da perereca, ela perde a força do perino. Esses são os maiores... Como que você quer ficar... Do quê? Do perino. Músculo da perereca. Da perereca. Perde a força? Vai perdendo, vai perdendo. Como a pessoa que tá escutando, que tá no carro dirigindo. Pode apertar a perereca agora no carro, quer? Como é que faz o teste pra ver se perdeu a força na perereca? Vamos lá, todo mundo prepara pra saber como tá a perereca. Mulheres? Olha lá. Mulheres sobre... É só a Flavinha que vai fazer o teste. Vai, Flavinha, faz aí. Você tava esperando por essa no podcast? Como que a gente sabe... Anota, vamos dar a nota pra perereca aí de vocês que estão assistindo nesse momento. Pausa tudo. Você vai fazer uma força, mulheres, como se fosse segurar ali pra não fazer xixi, certo? Só que aí você vai puxar o umbigo um pouquinho pra dentro. Por quê? Você vai contrair o músculo que tá em volta da perereca, que é o perine. Às vezes ele fica assim, né? Entendeu? Por causa, né? Que não treina, né? E a nossa missão é... E o que que a gente vai fazer? Vamos tentar segurar 10 segundos aí. Pra ver se vocês seguram. Que é o que eu ensino em algumas aulas. É uma parte do método. E é importante entender que não é porque você não apertou essa perereca agora, que ela não vai ser apertada depois. É igual bíceps, entendeu, gente? A gente tem que treinar. Então, como que a pessoa sabe se ela tá apertando a perereca? Tem algumas formas. Eu posso falar? Claro. Na verdade, era isso que eu te perguntei. Uma prima minha disse que ela, quando quer saber se tá apertando a perereca... A prima, né? A prima. Ela falou que às vezes ela pode... Qual o nome da prima? Jussara. Ah, tá. Brincadeira, é Paula. Paula Tejano, conhece? Vai achando. Tá com a tígera. A Paula Tejano, minha prima, disse que às vezes ela põe um dedinho pra ver, pode brincar com a cordinha do OB, mas aqui, eu acho que é só sentar em cima da mão, já pode ajudar vocês aí, entendeu? Senta. E aí, um, dois, três e já contrai e segura dez segundos. Pode ser que ela nem venha, pode ser que ela venha e comece a tremer e desista. Pode ser que nesses dez segundos que você tá aí segurando, ela tá lá, mas não fica se achando, que às vezes ela só tá lá, mas tá lá, entendeu? E isso é um dos exercícios, que você treina ali, a mulher treina a resistência, você vai fazendo dez segundos. E aí, pra ter controle não só do xixi, melhorar, agora falando sério, gente, é saúde pélvica. As pessoas que não têm fraqueza pélvica, vai cedendo os órgãos, isso é muito comum em senhoras, mulheres com múltiplas gestações, excesso de peso, então não tem como, voltando lá na autoestima, que a gente foi parar na perereca. É uma tendência. E qual que a gente vai ficar feliz desse jeito? E qual que é os sintomas mais comum entre os pacientes que procuram? E pro homem, faz o quê? Porque eu tô querendo testar também. Eu falei, o homem, então faz o quê? Contrai ali, ó, já tá testando. O Henrique falou que ele faz um exercício. Ele contrai o grão pra dentro. Não? Ele falou... Não, depois ele vai falar aqui o exercício que ele faz pra praticar. A mesma coisa, o controle, como se fosse segurar ali pra não fazer xixi, você vai controlando, mas aí a gente pode... Tem que botar uma toalha molhada. Vixe, eu tô com um problema sério. Mas é importante, porque assim, ó, vocês falaram da autoestima, como que uma mulher vai falar, isso eu falo em todos, eu não vou ter medo de me posicionar. Eu falei que eu rasgo os meus diplomas e saio da internet se eu tiver que falar que obesidade é saudável. Assim como a gente vê, inclusive, internet, não existe, como a gente viu no Fantástico, médicos, né, quando foi o caso da Vitube, que tava com 22, 25 quilos, ele disse que ela tava saudável. 22, 25 quilos? Na gestação que ela ganhou. Ah, ganhou. E assim, eu brinco, era um médico obeso falando isso, então é difícil até ele ir contra obesidade, né? Porque a gente estuda, você perguntar pra qualquer médico, ele vai falar dos riscos e o quanto isso é prejudicial pra uma mulher. Na gestação, quando a gente ganha muito peso, você vai basear que essa gestante tá saudável, é baseado no quê? Foi no lentão nos exames de laboratório? Legal. Só que o contexto do corpo não tem como estar saudável. Entendi. Porque quanto mais você engorda, mais a coluna vai entortando numa mulher, mais vai mudando aquele eixo gravitacional. O bebê, ele sofre alguma coisa em a mulher ter ganhado muito peso ou não na gestação? Sim. Além da gente, isso, até médicos podem explicar melhor. Tá, é que eu sou amigo, eu não tenho filho. O que que acontece? Uma mulher, ela pode desenvolver diabetes gestacional, pode ter pré-eclâmpsia, pode ter vários cistos pra ela, pro bebê na ser grande, problema cardíaco-respiratório. Só que graças a Deus deu tudo bem. Deu tudo bem ali, mas o corpo não está tudo bem, ponto. O pós-cesárea que seria o grande vilão das mulheres? Durante já é um vilão, porque... Pós-parto, né? Porque cesárea já... Eu não consigo entender esse contexto, que é o que a gente viu, inclusive nesse caso da Viih Tube, né? Que as pessoas põem muito, agora é o momento de aproveitar. Mas deixa eu só entender, você tá falando mal da Viih Tube ou você tá concordando com ela? Não, nesse caso falando mal. Ah, então tá bom. Então corta, percorte. Mas agora eu fiz um post, inclusive das duas, né? Da Viih Tube e da Virgínia, onde as mulheres precisam se apoiar, independente se uma engorda muito na gestação e não. A Viih Tube depois voltou atrás pra falar da gestação, que tem que se alimentar saudável, porque muitos profissionais foram em cima, porque, gente, gestação não é a hora que você vai falar, agora eu vou aproveitar. Aproveita durante a sua vida, porque é o seu livre-arbítrio. Ali tem uma criança, tem muito risco que envolve. Deu certo, deu, mas é igual você falar, vai dirigir bêbado, não pode acontecer? Pode, mas por que a gente é proibido de dirigir bêbado? Então eu falo que a gestante, a gente tem que evitar o ganho de peso, todo esse contexto legal que a gente falou dos médicos, mas e o corpo? Agora eu vou falar como educadora. Quanto mais peso pra essa gestante, tá? Ela vai aumentando ali o abdômen, vai aumentando a pressão, a chance da ruptura, porque aí já é grande. Quando sai, sai do fisiológico, tá? O músculo não volta sozinho, ele já rompe. Quanto tempo pra esse músculo poder voltar ao normal? A gente fala, às vezes, assim, uns seis meses você consegue ter uma... Mas quando eu já tenho essa diástase grande patológica, eu não volto ao normal sozinho, aí tem que entrar. Só que você consegue imaginar um bebê agora, placenta, líquido amiótico, peso, órgão, bexiga, intestino, útero, e você jogar mais vinte e poucos quilos de sobrepeso, no onde? No assoalipoéfico, que é uma rede. Seria uma gordura visceral, talvez, ou não? Não, na verdade, o que que acontece? Vai sendo espalhado pro corpo todo, mas a mãe, quando ela fala isso, ela sem perceber, ela tá projetando uma zona de conforto no filho. Agora eu vou comer tudo o que eu quero agora... E, na verdade, a gente tem casos completamente diferentes. Posso citar até o da minha irmã, que era obesa na época, e quando ela engravidou, ela fez o contrário. Não, agora eu vou me cuidar. Ela, sendo obesa, engordou oito quilos só. Não teve diástase. Obesa. Você sabe dizer, daqui a pouco a gente tá indo pra nossa matéria especial externa, tá chegando na metade. Você sabe dizer, o quanto o não cuidar do corpo, por exemplo, eu não cuido muito do corpo e tal, pode interferir no resultado seu do dia a dia, profissional e tudo mais? Em tudo. Porque você não vai conhecer uma pessoa com alta performance que ela não tem alta performance física também. Porque, gente, a gente precisa quebrar. Mas é importante, às vezes, esse papo dá um estalo de cada um, não precisa buscar, eu falo, as mulheres buscam padrão de beleza. Elas vêm comparando com mulher de Instagram, pro, mas e a postete, mas e a flacidez, elas não fazem ideia de todo o contexto que eu trouxe aqui, das hérnias, da respiração, entendeu? Então, quando a gente fala, por exemplo, é, ah, vocês precisam se cuidar, é porque a gente tá investindo no nosso futuro. Se você não investir na saúde, você vai investir na doença. Se você não tiver uma coluna saudável, ali você vai investir no quê? Num remédio com a dor nas costas, no anti-inflamatório. Se você não fortalecer tua perereca, você vai investir onde? No absorvente. Você vai fazer investir na calça? Então, além de tudo isso refletir, você libera dopamina, endorfina, você libera hormônios do bem-estar, você baixa o cortisol, que é o hormônio do estresse, você dorme melhor. Pessoas que trabalham muito, como a gente, assim, a chance de você ter ali ansiedade, inclusive eu posso até trazer o que aconteceu comigo, sempre tive essa vida louca, nunca tive nada. Quando eu pausei pra focar no digital, virei de trabalhar em escritório ali, eu fiquei uns seis meses sem treinar, foi coisa de pandemia e todo mundo foi parando a cabeça de todo mundo, eu tive crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido na vida trabalhando bem mais. Pra você ver o quanto a atividade física faz com que a gente se mantenha saudável, controle os hormônios. Então é muito importante a gente começar a sair dessa apologia de obesidade. rotina, né? Rotina, uma superação. Vou complementar, vou ver se você concorda comigo. Eu talvez, não que a pessoa não vá conseguir ter o resultado, mas ela tem muita sequela, eu acho. Por exemplo, eu fico ansioso mesmo, como você falou, aí eu concordo, né? Por exemplo, eu fico ansioso, dificuldade de dormir, sei lá. Eu tenho alguns outros gatilhos, né? Mas no geral, tem como conseguir o sucesso, né? Tem como conseguir. Sucesso é uma coisa que cada um vai definir. É igual o Fiofó, né? Cada um vai definir do jeito que quer, né? Então, eu imagino que você vai ter muitas sequelas se você não... Sequelas nesse sentido. Sequelas tipo ansiedade. Não só físicas, como sequelas mentais, de ver, assim, ansiedade, depressão, Alzheimer, um monte de coisa. A gente já sabe o quanto a atividade física é lá prevenir. Então, eu me assusto hoje com essa apologia do vamos engordar, vamos aceitar. Eu acho que tudo polarizou muito, né? Eu falo assim, a gente pegando o caso das duas youtubers que a gente fala da Viih Tube, um caso é muito extremo, as mulheres se comparam, eu não vou ficar assim, mas ninguém tá mandando você ficar assim. Mas também não tem que ficar assim. Escutem os profissionais, o que que faz? E a dieta é restrita? Não. Se alimenta, é saudável. E a dica que eu dou pra todo mundo, porque dieta não funciona, pra quem não tá preparado, quase não funciona nem pra gente, atleta. Porque todo mundo dá umas derrapadas e fica estressado. Por quê? Porque quando a pessoa, né, ela tá ali, ela tem uma rotina, você quer, coloca aqui. Você tá acostumada a comer um bolinho à tarde com café, agora é uma bolacha de arroz. Eu já não consigo. Então, eu sou uma pessoa que eu tomo café e eu preciso de um bolo. É a consistência. Então, eu faço, eu pego uns bolinhos, uns muffins, sem glúteis, sem não sei o quê. Porque você adapta perto do que é o seu paladar. Boa. Porque senão você faz o quê? Você começa e termina. Faz aquela dieta restritiva, reprime o cérebro, que já tá, né, defasado aqui. E ele faz o quê? Ah, tô cansado. Ah, que se foda. Ah, agora briguei com a mulher. Ah, agora tô feliz demais com a mulher. Tudo você vai ter uma desculpa pra atacar. Ah, preciso ser maromba. De jeito nenhum. Não, você tem que achar uma atividade que te dê prazer e segura a bronca. A dica que eu dou pra vocês é pra todo mundo. O corpo, ele vai levar de 21 a 66 dias, mais ou menos, pra você colocar essas pequenas disciplininhas que você colocou, nem que seja 10 minutos de treino, ir se tornando um hábito. Então, quando você vai fazendo isso, gradativamente faz tão parte de você que depois você não se esforça, você não consegue ficar sem. Você falou quanto? 66 dias? É, uma média. 66 dias é que eles falam que 66 dias é a quantidade de dias que você... Se você fizer todos os dias a mesma coisa, na mesma intensidade, você acaba fazendo... Acaba virando rotina pra você. Não fala isso, porque eu tô tomando na cabeça com o curso civil. Faz 3, 20 anos. Eu tô fudido pro resto da vida. Mas é a colocar a disciplina pra que ela se torne um hábito e nunca é no extremo. A pessoa, aí eu tenho 10 minutos. Não adianta. Adianta. Eu tenho 5. Adianta. Pode não adiantar ali pro metabolismo naquele momento, pro cérebro? Sempre dá, né? Totalmente. O cérebro é a rotina. Fiz alguma coisa pra mim. Uma coisa muito interessante que é legal a pessoa introduzir no dia a dia dela, no lifestyle dela, é dificultar as coisas fáceis e facilitar as coisas difíceis. Ó, você ficou bonito, hein? Ficou bonito. Repete, quantas faculdades? Como que é? Então, assim, se hoje o problema, a academia é uma dificuldade, é facilitar ela, colocando horário. Se eu não consigo treinar à noite, eu vou treinar de manhã. Sem rotina, a gente procrastina. É o único horário ali que eu consigo entrar 100% ali focado no negócio, né? Porque às vezes você trabalha o dia inteiro, aí chega no final do dia, você vai treinar, você não tá com a cabeça 100% focada ali no treino e tal, e às vezes você acaba não tendo alto rendimento, né? Que a alta performance que a gente fala hoje é você ter um alto rendimento naquilo que você faz todos os dias, né? E é legal assim, cada um, né? Tem gente que vai funcionar, às vezes mais de manhã, outra à noite. Eu treino em casa hoje, desde a pandemia. E quando as pessoas, ah, eu não tenho tempo, eu falo você, não tenho organização no tempo. Se você pegar 20 minutos, todo mundo tem. Dorme menos, porque pra saúde vai até ser melhor. Você treina em 20 minutos? Hoje eu faço, o meu dá um pouquinho mais, né? Porque 20 é o treino da reabilitação, mas eu faço em 30 minutos no treino. O que você faz hoje? Ainda mais que eu treino em casa, não tenho que revisar aparelho. 20 minutos em casa? Uns 30 agora, né? Oi, pai, não tá dando resultado, mas eu tô lá. 20 minutos em casa. Tá 20 minutos em casa, mas não treino. Deixa eu fazer uma última pergunta. O que você faz no seu dia a dia pra você manter a alta performance sem, assim, sem precisar se desgastar? Ou seja, você faz uma coisa naturalmente pra você manter uma alta performance e ter um alto rendimento durante a semana, durante o mês ali. Primeiro vamos falar a vida real, né? Que eu acho que muitas pessoas não falam, e eu acho que o bom da Tietchan é que ela fala as verdades, né? Quem disse que eu não vou me estressar, não vou me cansar? A gente é ser humano e às vezes você perde a mão, é normal. Mas, rotina. A rotina faz parte da alta performance. A rotina faz parte da vida de qualquer player de sucesso, de quem tá tentando esse sucesso. Então, o que eu faço? Como eu trabalho de casa, no começo foi difícil. Pandemia ainda, pra mim, era o dia inteiro. Ah, tô fazendo 100 mil. Ah, de pijama e pantufa. Só que aquilo vai te corroendo. Vai te... Vai bagunçando com a cabeça. Então, o que que eu faço? Tem seu preço, né? Você focar numa coisa 100% digital e abrir mão um pouco da parte física. E é, mas aí tudo... Eu falo que assim, a gente vai se adaptando, sabe? Você vai sentindo ali, porque... Você vai sentindo cada coisa, né? E você fala, peraí, tira o pijama, tira a pantufa. Aí agora eu tenho uma rotina, já tenho um bom tempo, né? Uns dois anos que eu acordo cedo, eu faço meditação, eu faço minhas orações, eu tomo meu café. Fala um pouco do seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Preparados? Então, eu acordo cedo, umas seis, seis e pouco. Aí eu já deixo o cafezinho lá fazendo, ligo uma música, louvor, começo a trabalhar o meu espiritual. Porque pra mim é muito importante, antes de eu mexer no Instagram, antes de eu mexer em qualquer coisa, eu me reconectar, assim, com o meu propósito, quem sou eu, pra não desvirtuar, não vender cinta modeladora. Opa! Aí depois, quando é umas... Mas é do Dr. Rebo? É, é. Dr. Rebo, muito engraçado, né? Então, assim, aí depois das sete e pouco, assim, quando é umas oito horas, aí eu pego no celular, esse primeiro momento, esse time ali... Você trabalha da sua casa ou você... Tudo de casa. Tudo da casa, então. Aí eu acordo umas oito horas, aí umas oito horas, depois que eu já rezei, meditei, fiz o meu momento, uma horinha ali. Aí, eu começo a falar com a empresa, e aí vamos entrar, tá ao vivo, assim, começa todo mundo a se falar, já que no movimento da live, pro Instagram. Todo dia faz live? Todo dia. Todo dia faz live? No começo eu fazia três por dia. No começo eu fazia três por dia. Três por dia? É, fiz um ano, eu fiz 900 lives. Um ano eu fiz 900 lives. Fala um pouco dessa maratona de live. O que que foi bom com o seu crescimento digital? O que você construiu de comunidade? Como que foi o seu relacionamento com esse público que entrava três vezes por dia pra te assistir? Então, na verdade, acho que era públicos diferentes, né? Porque, por conta do horário, então, como eu vendia na live, eu entrava... Então, toda live você vendia alguma coisa? Toda live a gente vende, é. Toda live tem inscrição. Então, pra uma pessoa que dava tantas aulas ao dia, pra mim, o que que é? Eu sentar na frente da câmera e vou fazer uma live, vou fazer dez por dia. Só que a energia é outra. Vocês que trabalham com gravação, com coisas, sabe? A energia é outra. A gente tá mais bagunçando com gravação. Eu fiz ali uma, duas, fiquei um ano em todo fazendo, mas foi muito pesado depois, assim, cansados, porque não é só a live. Eu faço a produção do conteúdo, a estratégia, gerencio o tráfego, faço a gestão da empresa, são cinco pessoas na empresa, três departamentos, mais filho, cachorro, eu, né? Existo. Então, assim, é... É, eu fico imaginando que deve ser muito difícil gerenciar seu dia-a-dia, né? Fora tudo isso daí, porque basicamente você para o CNPJ, perfeito? Então, é, porque eu falo, são vários períodos, né? Você tá ali de manhã, eu faço... Por isso que eu acordo mais cedo. Você não dá mais a live a nove, mas eu preciso de pelo menos uma hora, duas, sozinha, sentar minha filha, a cachorra acordada, pra que eu consiga, né? Ó, o Bruninho não aguentou segurar o xixi, hein? Rodo, hein? Bom, então é o seguinte, o Bruninho não aguentou fazer o xixi, então eu vou falar o concerto, mas não tô aguentando. Vai! Eu vou, mas antes, nós vamos puxar a matéria do Enviado Especial. Vamos dar o play aqui. O que vocês acham, vai? Luzeira, chega mais, Luzeira. Você vai no banheiro depois. Tá bom. Luzeira, você conseguiu segurar a sua pele? Contrae, contrae o xixi. Teacher, tá preparada pra masterclass? Agora vai ter um vídeo com... Vamos fazer a estreia do nosso quadro aqui na Vó Funchal. Vai ser sábado e meio-dia, né? Bora, bora lá. Da hora. Aqui é o podcast da vida real, vem comigo. Vocês vão ver como fazer uma boa entrevista aqui, todo mundo aceita. Se liga. O povo sumiu. Mas vem, vamos vindo. Vem comigo, vem comigo. Amigão, dá uma entrevistinha aqui. Um segundo. É assim que funciona, certo? Todo mundo querendo. Amigão. Dez segundinhos, como fazer. Vamos lá? Vem comigo, vem comigo. Moça, vocês teriam um minutinho pra falar como fazer podcast? Algumas perguntas? Aí, gente, estamos indo super bem. Nossa estreia tá... Sucesso total. De três entrevistas a zero concluídas. Gente, calma, gente, é uma entrevista. Moça, dez segundinhos pra uma entrevista. Vem cá, como fazer podcast? É o podcast mais famoso do Brasil aqui, ó. É um segundinho, duas perguntinhas. Vem com nós. Vem com nós, é coisa boa. Só uma entrevista, moça. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Eu preciso dar umas palavrinhas aqui. Ninguém quer me entrevistar. Me entrevistar? Me entrevistar não, fazer a entrevista comigo. Sobre o quê? É sobre o tema nosso amanhã é nutricionista. Andressa Barriga Chapada. É o nosso podcast. Aí eu vi... Então você vai querer falar comigo? Oi, temos um convidado. Maoi. Maoi, Luciano. Tudo bem? Qual que é o seu nome, querida? Gabriela. Gabriela, a gente quer saber a rotina do brasileiro. Do brasileiro real. No dia a dia o cara tá passando, a mulher tá passando. Você trabalhou o dia inteiro, certo? Saindo pra sua casa? Tô. Aí você faz o quê depois do trabalho? Você tem uma alimentação saudável? Você vai pra um treino? Você faz alguma coisa desse tipo ou não? Pelo milkshake na mão, já vê que não muito. Eu acabei de cantar lá. Minha academia fica valida. Eu acho que... Mas por quê? O que que te desmotivou de ir na academia? Você tinha que sair na academia? Tempo. Tempo. Mas e agora? Não daria tempo de você sair daqui do trabalho e direto pra academia? É, mas aí eu chego em casa e não janto. Aí como eu já não almoço, eu não fico com tempo pro meu marido. Aí ele fica triste. Maridão, dá um tempinho pra mulher, maridão. Deixa ela treinar. A culpa é dele. A culpa é deles, né? Gente, a gente tá num ambiente propício. Andressa, ambiente propício à nutrição. Aqui, ó. Proteína. Vem mais perto pra ver a fumacinha. Sente o cheiro. Sente o cheiro. Ó, Andressa, sente o cheiro. Sente o cheiro. Isso aqui é qualidade. Gente, vocês são loucos. Isso aqui é qualidade. Nota 10. Vamos começar, gente? Tinha que tirar a foto do Andressa com a linguiça. A nossa entrevista, saber o dia a dia de vocês. Olha o homem aí. É ele. É o homem. O que é a cervejinha? Vamos lá, uma palavrinha com a gente aqui no podcast. A gente tá ao vivo ali. Ao vivo. A gente quer saber o dia a dia. Vambora, qual que é o seu nome, meu irmão? Thiago. Thiago. A gente tá vendo que você tá comendo um espetinho. Você tá seguindo a linha legal aí, que é a proteína. E essa cervejinha aí, é todo dia ou não? É, umas três vezes no mês. Aí, ó. Três vezes no mês, tá tudo certo. É a válvula dos cabos. Exatamente. E o espetinho, beleza. Todo dia é isso aqui? Não, é só uma vez que tem. Mas eu, meu amigo aqui. É, aí, irmão. Qual que é o seu nome? Gabriel. Ó, você vê que, gente, a fumaça já tá contida no local aqui. Ô, Gabriel, e você também? A cervejinha, o espetinho? Como vai? Não quis aparecer agora. O pessoal é muito saudável aqui, três vezes por mês, Andressa. Tá tudo certo. E fora o espetinho é pro TI, né ou não é, irmão? Não sei. Ó, bodybuilder. Mas esse cara aí, é carne de gato ou como quer? Não. O espetinho é de qualidade. É de qualidade ou não é, meu irmão? O espetinho aí, é de qualidade ou não é? Uau, esquece. Gente, valeu, rapaziada. Estamos juntos. Ó, o espeto. Chama! Vocês aí, eu vou com vocês. Vai ficar famoso. Por causa da Tio. Gente, vamos lá. Eu tô com eles aqui. Eu vou começar a ir pra rosa com vocês. Eu vou cair dessa merda aqui. Gente, o que vocês comem de manhã? Logo cedo. A garra que é. Pãozinho. É um pãozinho com manteiga. O pãozinho com manteiga, o cafezinho com leite. Isso. E aí passa o dia, vocês trabalham aqui o dia inteiro e devem comer bem. Dormem, depois acordam uma hora. Gente, a gente não podia nem dar entrevista num local adequado aqui, gente? Tem. Ô! Tá filmando isso aí? Filma a placa. Então, Rafael, qual que é o seu nome, meu irmão, que eu perguntei? Antônio. A gente tá aqui com o Antônio, vamos agradecer ele. Representou, parou o trânsito. Tá andando? O pessoal tá xingando bonito. Antônio, tamo junto, meu irmão. Tamo junto. Vem, 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 meu amor. Vem, loirinha, venha. Gente do céu, deu trabalho, hein? O pessoal ali no trânsito querendo bater. Ó quem tá aqui. Vai ser o homem da nossa última entrevista. Será que a gente tem energia o suficiente? Fala, meu irmão, tudo bem? Qual que é o seu nome? O senhor vai de novo. Tamo aqui com o Alessandro. O Alessandro trabalha aqui sentado. Então é difícil. Imagina quando eu cheguei agora. Uma feitação legal, uma rotina de treino. Eu queria saber do Alessandro. A cara do Alessandro. Alessandro, o que você come saindo aqui do trânsito? Fala aqui com um café de manhã quando eu saí seis horas da manhã. Na hora que você chega. E na hora que você vai embora, você fica até que horas aqui, mais ou menos? Aí, ele vira a noite aqui. Ah, chega a virar, meu irmão. O Alessandro vira a noite aqui no Badretti. Não é fácil, não. Vocês acham que é fácil a vida? Não é fácil, não. Alô, Andressa. A vida aqui de baixo é difícil. Certo? Certo. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Valeu, rapaziada. Gente, que legal. Adorei. O nosso entrevistador. Ae. Show. Não, foi muito legal. O cara da entrevista é um lugar do lado. Muito legal, muito, muito. Gostei, gostei. Mandou bem. Mandou bem. E aí, Andressa, voltando aqui depois do nosso entretenimento aí. O que você achou do nosso entrevistador e das entrevistas dele? Gente, nota 10. Chorei de ir lá com a galera no espeto. Ai, ai, Antônia, toda a turma ali, né, precisando. A gente viu a barriguinha. Parou o trânsito pra entrar num caminhão. Gente, esses caras são demais, né? Sensacional, olha. Adorei. Os caras são foda da curva. Mas foi queimando a Tite, né? Falando da Andressa e aprontando na rua, né? Depois foi eu que saio aqui andando, né? Pois é. E teve corte, viu? Porque foi pior, foi pior. Mas aí isso não vai pro ar, foi pior. Ele bagunçou. Você não tem noção do que ele fez aqui em caminhão de lixo? Se eu te contar, dá pra mandar um corte depois no Wheels. Só os bastidores, só os bastidores. Vai sensacional. Adorei, adorei a ideia. Adorei. Foi demais. Conta, o que você achou da alimentação da turma aí? Conta pra nós. A proteínia tava boa, né? A cervejinha, gente, não vai ter problema, né? Se a pessoa, se fosse três no mês, que a gente sabe que não é, mas não tem problema. A cerveja entra até ali como um carbo. Você fala só uma cervejinha e comer um espetinho, um de outro, não tem problema. Andressa, fala um pouco. Mas o milkshake na volta. E não tem tempo, senão não come. O marido, o problema. Nossa, quanta desculpa, né? O que o brasileiro, ele gosta de comer, assim? Não comer, mas falar que faz dieta e tal. Ele continua ali tomando uma cervejinha. Como que é o jeito saudável de se viver hoje? Fala aí pra nós. Eu acho que a base é quando você consegue o equilíbrio. Boa. E manter a constância. Porque eu não vivo dos extremos. Se eu falar, já fui mais segrada, sim. Mas qual era o meu estilo de vida? Eu tava ali no meio de atleta. Eu tinha que estar num shape atlético. Eu queria, então... Agora, quem da população é assim? Atleta ou vida normal, gente, da vida real? Então, pra uma pessoa ter uma vida saudável. E é o que vocês falam, assim, ser feliz, né? Meu, treina. Se alimenta ali, saudável, durante a semana. Faça escolhas. Vai pra comida. A comida não engorda, gente. Se você escolher a coisa certa. Né? O povo fala, ah, é pizza. Não. Evita um pouco de farinha. Aqui o trigo, o glúten causa muita inflamação. Distensão em abdômen. Coloca, come arroz, carne. Não vale ser isso que vai te engordar. Aí você chega, você treina uma semana toda, fez tudo bonitinho. Você vai chegar num sábado à noite e não come uma pizza? Por que não? Você não é um atleta. Você não vai competir, subir no palco amanhã. O brasileiro, ele sabe, ele sabe, entende, mas ele tem dificuldade de fazer. Não só brasileiro, mas todas as pessoas. Que é o que? Hoje, basicamente, você tem que gastar mais calorias do que você ingerir pra você ter um déficit calórico. Pra você emagrecer, né? Perder peso. É que juntou tudo, né? A gente tá muito sedentário, não tá gastando nada, né? E você fazer um superáfite hoje é você comer um pouco mais do que você gasta de calorias pra você reter um pouco mais de energia e ganhar musculatura. É, são propostas ali diferentes. As pessoas, elas sabem que elas precisam comer menos e gastar mais. Porém, é uma coisa difícil de se executar, né? Como que a pessoa possa melhorar isso aí no dia a dia? Eu falo que a consciência, em primeiro lugar, né? De que tudo é difícil. E você vai escolher qual difícil. Pô, a atenção aí pro é difícil. Como a gente vai chegar em casa agora. Vamos pegar o exemplo ali, né? Chegar em casa agora e treinar. É difícil, mas é difícil também você ver o seu corpo adoecendo. É difícil você depois não usar as roupas que você gosta. Não conseguir abaixar pra amarrar um tênis. Então, são escolhas que eu falo. Ó, escolhe o seu difícil. Ah, tem que estudar muito pra ser inteligente. É difícil? É, mas também é muito difícil a gente viver na ignorância. Né? E assim, quando você tem pra... Eu, o primeiro passo que eu falo pra quem não faz nada e quer fazer. Já começa. Sai fora de dieta restritiva, porque senão você vai viver naquele impulso de... Come muito, emagreia, sabe? Não consegue sustentar. Busque atividades que te deem prazer. Não baixa santa fitness, nem santo fitness. Eu falo pra todo mundo. Ninguém... Ai, desperta. Eu queria ter a sua força de vontade. Eu falo... Na verdade, você não tem que ter a minha força de vontade. Você tem que ter a minha responsabilidade. Porque nem sempre eu tenho... Na verdade, quando eu tô assim deitada, eu falo é que preguiça de treinar. Óbvio, eu sou um ser humano, eu não tenho vontade. Às vezes eu vou na força do ódio. Mesmo em casa, estando ali do lado. E toda vez que vem a frase assim... Ai, eu não quero treinar. Eu penso e raciocino. Faço uma nova construção de pensamento e falo. Eu tenho que fazer o que eu preciso e não o que eu quero. O tempo todo isso na minha mente. Pra que eu consiga dominar essa parte que é natural nossa, né? Da área reptiliana, que é a zona de conforto. Então você tem que usar mais a sua inteligência emocional. Por quê? Pra essa fase. Pra aquele pico que a gente falou. 21, 66 dias depois. Isso não é essa luta. Luta é ficar sem isso. Entendeu? Então a gente precisa ter força de vontade. Então às vezes as pessoas não querem nada, né? Que é tudo muito rápido. Muito fácil. Você fala... Ai, o remédio. Falam muito agora do Zenpique. Eu sou contra todos os remédios. Porque a hora que você tirar. Você não mudou os seus hábitos. Você não mudou sua vida e não tem consciência. É efeito rebote. Fala um pouco disso aí. Olha, eu falo do sol da moda. Porque isso a gente conhece desde sempre. Cada hora é um remédio, né? Saiu no Fantástico esse final de semana. Sobre medicação, o Zenpique e hormônios, né? E foi muito... Bateram muito na tecla de que hoje em dia o pessoal tá hormonizando. Pra tudo que é de coisa, né? Existem duas linhas, né? Dos remédios. Pra emagrecimento, por exemplo. O que é o Zenpique? Vamos lá. Então, na verdade, assim... Muitos remédios são voltados pra quem tem diabetes. Ou como se tivesse diabetes, né? Não sei te explicar exatamente como ele age. Isso é um médico... Porque cada hora é um medicamento. Sim. Porque quando funciona... Quando você tem casos de obesidade séria, isso é uma doença. Precisa ali corrigir. O médico vai usar medicamentos, fórmulas... Obesidade séria é sobrepeso qual? Que tem um, dois, três... Não, a gente fala em sobrepeso, mas quando você pega pessoas com IMC ali de 35, né? 40, que são quase uma obesidade mórbida. 40% de gordura corporal, é isso? É um IMC de 30, 40%. Você fala assim, pera... Índice de massa corporal. Isso. Pra pessoa quase estar ali numa bariátrica. Grau de obesidade, né? Isso. Abaixo dos 30 já começa a ser... Abaixar um pouco o grau, é isso? Então, na verdade, assim... A gente consegue ver um sobrepeso ali com uma pessoa. Às vezes tem 20 e poucos por cento de gordura. Depende da pessoa, do tamanho, tudo, né? Só que o que acontece? Tem casos que são sérios, de muita obesidade mesmo. Só que a gente não vê o uso do Zenpique de alguns medicamentos pra isso. A gente vê pessoas que estão ali no máximo 10 quilos acima do peso. E estão usando o medicamento. Tá? E aí eu acho que não é o momento. Dependendo da obesidade, precisa. Porque aquela pessoa tá num limiar ali que tá muito perigoso pra saúde. Então, ela precisa com urgência. Então, não é força de vontade ou não vai na raça, sabe? É meio que isso. Só que quando você usa medicamento, você tá ali doutrinado naquilo. Tirou, já era. E cada hora é uma moda. Então, as pessoas só projetam no medicamento. Naquele tratamento. E não trazem pra ela. Na verdade, tá tudo aqui. É a nossa responsabilidade. Na questão de hormônio, desde que eu me conheço por gente, o uso indevido, né? Nas academias, em tudo, é extremo. Como eu tinha um centro de fisiologia na época, eu tomei hormônio, mas não tem um atleta, né? Que não tomou na época. E sempre foi muito regrado com o médico, acompanhamento, tudo bonitinho, no mínimo da dosagem, pra você não ficar masculinizada, não prejudicar. Mas nunca, assim, se você pegar quem faz isso, de verdade, com acompanhamento, ou quem é um atleta, quem tá no meio... Hoje é pequena porcentagem perto da loucura que virou o uso de hormônio no tal do chip da beleza. As mulheres estão usando muito hormônio, por conta de... Mas nem não necessariamente com a necessidade de posição. Eu não tenho nada, eu não tenho chip, eu não uso hormônio, eu tenho acho que uns 4, 5 anos. Chip, no caso, seria o chip da beleza? É, que é hormônio, né? Só que não necessariamente a mulher tá ali com aquele déficit. Coloca pra ganho de massa, pra isso, só que a pessoa não tá preparada. Acha também que o atleta, ah, toma a bola, é fácil, é 10 vezes pior, você tem que se dedicar mais. Medicamento, basicamente não é a solução, é o caminho, talvez, a via, né? Onde você vai chegar. A medicação vai te auxiliar, vai te ajudar ali nesse meio do caminho, mas não é a solução, né? Basicamente você vai chegar naquele resultado, e se você não continuar mantendo aquele lifestyle... É o que eu falo do hormônio, e isso assim, não pode também diminuir, certo ou errado, você falar, ah, aquela mulher tomou bola por isso e ela tá assim. Tanto que a gente vê o caso do chip da beleza, coloca e as mulheres estão só reclamando, eu engordei, eu enchei, tô cheio de espinha, eu fiquei horrível. Fala pra galera, o que é esse chip da beleza aí? Porque quando você coloca, eles colocam hormônios, né? E masculino, feminino, enfim, de acordo com meio que a necessidade da pessoa. Só que não deixa de ser hormônio, então pra uma mulher que fala, ah, essas meias que tomam a bola, você também toma, só que a sua bola tá no chip aqui. A outra tá tomando na agulha, a outra na cápula. É hormônio, ó. Exógeno. Introduzido ali. Introduzido, exógeno, é isso aí de fora. Diariamente, no caso. Quanto custa pra comprar esse chip aí? Vou comprar esse chip. Olha, não tenho muita ideia, mas assim, eu não sei quanto que tá, mas eu acho que é uns dois, três mil e dura a mesma. Ah, é um normal tabaco. É barato, dependendo da academia, é seis meses. E a academia não tem um problema, não tem no resultado. Agora vai, é o que tá acontecendo, as pessoas acham que usando chip vai ganhar massa, e é o contrário, né? Quando você pega uma pessoa e coloca hormônio, ou você treina e se dedica, ou você tem um rebote. Ou você tem o efeito do rebote. Então, assim, quanto as pessoas que usam hormônio, não é diminuindo nenhum dos atletas, porque é aí que você tem que ter muita força de vontade, senão você faz o efeito completamente contrário. Só que eu acho que tá muito indiscriminado. É todo mundo, são meninas de 20 e poucos anos com chip de beleza. Você fala, mas nem entrou em queda hormonal ainda. Pode ter problema lá na frente, né? Esse é o grande X de agora. Os estudos, a gente não sabe realmente a longo prazo... Tem uma projeção, mas não tem uma resposta exata, talvez. Eu prezo assim, eu tô com 38, né? Vou chegar nos meus 40. Eu brinco assim, eu falo pro meu médico, ele vai fazendo isso, eu falo pra mim, tá tudo bem. Eu tinha muito receio de já ter usado hormônio alguns anos atrás e isso eu refleti. Tive minha filha, foi tudo ok, tudo tranquilo. Mas quando eu senti a necessidade, a mulher, ela vai entrando o quê? Na menopausa. Aí você faz um acompanhamento equilíbrio pra te trazer o quê? Mais saúde, qualidade de vida, porque a mulher vai ficando muito cansada. Quando vai caindo os hormônios aí, a gente vai ficando, né? Perde massa. Fica até num estado que acontece uma depressão. Tipo assim, fazer exercício melhor, assim, eu percebo que você é uma pessoa animada. Não sei se é do dia, mas você é uma pessoa bem animada e tal, autoestima alta. E tipo assim, fazer exercício ajuda nisso também? Quanto isso pode impactar no dia a dia da pessoa depois? Mais pra autoestima. Na performance, tipo assim, na vida, como negócios, como tudo, né? O treino? É que assim, no nosso podcast a gente fala muito também, a gente brinca, a gente é brincalhão, você já percebeu. Mas a gente também quer dar algumas dicas, assim, chaves de como você fez sucesso, né? Sim. E eu tento, sei lá, durante a nossa conversa, eu acho que você é um pouco, você tem uma autoestima alta, você é uma pessoa que interage com o público, tá na rede social, coloca a câmera lá, isso é difícil de fazer. E tipo assim, você acha que de alguma forma o exercício pode maximizar isso daí? Olha, o exercício físico, quando você pega pessoas, atletas, você vai ver que isso reflete na vida dela pra tudo, porque é questão de superação. São mais felizes? Não tem como, se você pegar agora e entrar numa academia, aí você quebra um paradigma, quebra uma coisa, poxa, tô treinando, nossa, tô mantendo uma rotina, nossa, olha meu corpo, nossa, eu comecei a emagrecer, nossa, tô dormindo melhor, aí você tá mais animado, porque você tá liberando endorfina, você sai do treino mais animado. E o esporte te proporciona isso, né? Hã? O esporte te proporciona você ser melhor do que ontem, progressivo. A atividade superação, isso me ajudou com certeza a encarar que a minha vida não foi nada fácil pra chegar, entendeu? Passando por isso, passando por várias coisas. E eu acredito que a atividade física me trazia, porque você tá ali, gachando, você tá treinando, aí você fala, meu, mais uma não, aí você faz 10, aí você fala, meu. Você consegue contar uma história de superação sua assim? Uma história impactante? Você não contou pra ninguém, em lugar nenhum. O que eu, vamos lá. Não, deixa eu contar, deixa eu contar. Ah, eu quero uma história, não contou pra ninguém. Eu sou um homem. O que? O que? Brincadeira. Você não contou pra ninguém. Prazer, Roberto. Brincadeira. Ah, isso é boa. Ah, gente, é... Eu passei por situação, porque é difícil pra qualquer mulher, eu acredito que é quando você fala em divórcio e filho, né? E pra mim foi uma fase complicada quando eu decidi, né? Quando eu tomei a decisão de sair, porque eu falei, merda, nunca vai ir sozinha, você decide sair. Você pega, minha filha tava ali com 4 anos, foi em 2019. É o momento de decisão, né? É o momento de decisão. Não é o momento fácil. Aí você fala, peraí. Você sai daquela família Doriana, tudo aquilo. E aí você cai numa pandemia ainda, depois de 6 meses. Ou seja, tinha 3 vias, né? Então ali eu tinha uma pessoa divorciada, cagada, endividada, triste. Acho que todos os cenários possíveis, assim... E o que te fez dar a volta por cima, superar tudo isso aí, criar mais força ainda pra empreender? Minha filha, total. Assim, poder proporcionar tudo pra ela, independente do outro, se ela ia ter daqui ou dali, não. Eu sabia que ela dependia de mim. Então, assim, o filho ao mesmo tempo que vem, deixa a gente maluco. Você fala, o que que eu... A mesma coisa, quando eu sei, o que que eu vou fazer? Que agora eu tenho uma criança, um cachorro, eu não tenho mais pra me ajudar, mas ao mesmo tempo isso te impulsiona. A gente vai na merda, mas é a merda que te impulsiona. Você não senta e conversa com nenhum cara de sucesso que não passou pelo ápice da merda. A solidão, o vale, né? Tem empresas multinacionais que só te contratam se você provar que você passou... Que dá umas duas, três vezes, né? Porque você só mostra que você é antifrágil, que você... Não falo nem mais em resiliência, nem em resiliência é rígido, é adaptável se você provar que você já saiu de uma crise e deu a volta por cima. Então, a gente tem que aceitar um pouco mais os cenários, né? Ali, a minha força era olhar minha filha, que dependia de mim, tinha quatro, cinco anos na pandemia aí, e meus pais com 73 anos, começar agora, fazer, entendeu? Então, isso acho que foi o meu... Vai, sai da depressão, pânico, tudo, eu tive tudo ao mesmo tempo. E como que foi esse processo? Porque a maternidade é um processo de experiência pra mulher, né? O primeiro filho da mulher é uma experiência que ela tá esperando ali, tem um... Ela tem uma expectativa muito grande de criar o filho, de como que ela vai gerar tudo aquilo ali. Como que foi pra você essa experiência de ter um filho, dois filhos? O que que mudou isso na sua vida? Olha, o meu sonho era ser mãe, né? E eu tive um relacionamento... O seu primeiro filho foi... Eu só tenho uma. Ah, só tenho uma. Foi acidental ou você planejou? Programada. Programada. Legal. Foi engraçado, porque foi tudo muito... Eu namorei uma pessoa, fiquei quase sete anos com uma pessoa e ela não queria ter filhos e era o meu sonho ser mãe. Então, aquela decisão, você tá nos 28, você fala, meu, eu preciso decidir. E aí, fui pro mundo. Falei, bom, preciso manter o meu sonho, não vou abrir mão do meu, né? E foi muito rápido, né? Coisa do destino, acabei conhecendo o pai da minha filha, dois meses depois, e a gente foi, ficou junto, decidiu ficar junto, marcou casamento. E o sonho dele também era ser pai. E aí, na época, a gente falou, ah, vamos testar. Eu tomava pílula, né? Na época, ele falou, ah, para. Eu falei, mas e se a gente engravidar? O casamento é no final do ano? Ele falou, ah... Isso em três meses. A gente se conheceu, foi bem rápido. Foi uma parada rápida, assim. Foi, em dois meses a gente já tava morando junto. Três meses a gente já tinha marcado casamento pro fim do ano. E mudou muito a sua rotina, o seu lifestyle? Não, porque o nosso lifestyle era o mesmo, assim, né? A gente se conheceu na academia, por sinal. Então, assim, cada um ia pro seu trabalho, mas a gente tinha uma rotina muito parecida. De acordar cedo, vai pra academia, cada um vai trabalhar. E aí, acabou que foi na Copa, ali, né, 2014. Eu parei de tomar pílula e eu ia casar em outubro. Eu parei em junho. Falei, ah, vai demorar pra engravidar, vou engravidar na lua de mel. Falei, beleza, vamos testar. Engravidei num outro mês. Aí, casei grávida. Mas planejado. E aí, a nossa bênção aí. Mas a gente se dá super bem. A minha filha tem outra. E o que mudou a sua vida depois da maternidade? O que foi a chave que mais te despertou ali? Que você falou, pô, agora o negócio mudou mesmo e eu vou precisar fazer isso. Gente, quando você se torna mãe, você aprende sobre egoísmo, né? É difícil as pessoas pontuarem isso. Porque, lógico, falar de amor, falar isso já tá banal, né? Todo mundo fala, você desperta, você vira uma mulher foda. Tudo isso. Não tem nem o que falar. Te dá uma... Mas eu acredito que o fato de você pensar mais no outro do que em você. Porque você só vai comer se sua filha comeu. Quando você, entendeu? Você vai dar banho, você vai garantir que aquela criança, que aquele ser... E depois vem você, entendeu? Isso aí é migué pra fingir que você tá tomando café? Quer cerveja? Cafézinho, né? Cafézinho bom, cervejinha. Cafézinho Brahma. É, cafézinho Brahma. Então, é mais essa questão que aprender sobre isso. Nossa, o quanto a maioria das pessoas ainda são egoístas e não fazem ideia. Assim, como você... Uma mãe, ela abre mão de tudo pra aquele ser. Ter comida, banho. Animal. E é muito legal, assim. Ver que você pode e consegue criar um ser no começo dá medo, mas é... Todas as mulheres devem passar por esse processo? Se quiserem, é o que eu falo. Você tem que querer. A gente não pode romantizar. Eu sou muito verdadeira. Quando eu tenho amigas minhas que falam, amiga, não sei se eu tenho. Eu falei, não, então não tenho. Por quê? Porque eu falei, só eu não sei por quê. Você vai ficar sem dormir. Separa aí seis, oito pau no mês. Né? Por quê? Eu vou te falar o outro lado. O lado lindo, todo mundo já sabe. É um amor surreal. É uma realização. É o meu sonho. Né? Não tenho nem o que falar. Minha filha, eu sempre desejei ela igualzinha. Eu falava que ela ia ser loira de olho verde. Ela ia ter olho verde. Da onde que eu não ter olho verde é o pai dela? O vizinho tinha, mas não tem nada a ver com isso. Os avós, os avós. Então, assim, eu falo pras pessoas, né? A gente não pode impor isso pra uma mulher que... Cada pessoa veio com um propósito. Tem gente que não quer e tá tudo bem. Legal, legal. Mas se você quiser que você tenha a consciência de que você tem que trazer um ser, ter responsabilidade sobre a criação, o caráter que você tá formando ali, né? Animal, boa. Animal. Porque muitas mulheres hoje, jovens, às vezes acabam engravidando cedo e fica um momento da vida dela que ela fica meio, né? Na bifurcação. E fala, pô, será que fiz o negócio certo? Eu brinco que eu acho que tá um pouco fora. Porque o legal pra mulher mesmo, se fosse pensar, né? Que a gente começa ali a tá com os hormônios bons, uma mulher 16, 17, 18, 20 tá explodindo de ovulação. Eu falo que essa parte é errada, porque a nossa cabeça mesmo, depois dos 30, 35, é onde eu vejo a mulher bem preparada pra isso, assim, sabe? Que você curtiu, saiu, deu, namorou, dormiu. Até a sua vida financeira também, né? Maturidade e tudo mais, né? Mas, Drei, a gente... Que legal, que bacana. Tá chegando aí na reta final. É. Foi muito divertido, foi legal o jeito que a gente fez hoje, o quadro que ocorreu, as lições que você deu, a sua história é muito bonita. Você é uma pessoa muito simpática. Obrigada. Parabéns pelo trabalho que você faz na internet. E não é só um trabalho de emagrecimento, a gente entendeu tudo o propósito que tem por trás. É cura, eu falo sobre cura, meu trabalho é cura. Boa, boa. Eu queria, assim, que... Eu queria que você desse a sua rede social, mas se você achar que tem alguma coisa que você queria passar pra mulher que tá discutando, pro homem também. Deixasse e aí deixasse sua rede social pra gente começar o encerramento aí. É, eu queria deixar um recado pra todas as mulheres no geral, né? Que a gente merece, a gente deve se sentir bem, a gente tem que ter responsabilidade sobre a nossa saúde. Eu falo pra sempre pensar pra onde tá indo o seu tempo, dinheiro, energia. Enquanto a gente culpar o mundo, a gente tira a responsabilidade, então a gente não evolui. O meu Instagram, ele fala sobre barriga chapada, o meu é Andressa, com dois S, underline, barriga chapada. E eu falo, ah, mas por que barriga chapada? Eu falo, é só um nome pra chamar a sua atenção, que na minha opinião é brega, mas é porque é assim que vocês entendem o recado, que a gente quer falar sobre cura física, emocional, que voltar pro nosso padrão aí, saúde em primeiro lugar. Esse é o verdadeiro propósito do meu Instagram. Com certeza você vai voltar aqui e você vai falar sobre marketing, porque isso daí é marketing, viu? Ela escolhe um nome impactante pra basicamente... Tietchan é marqueteira, né? Luzera, como que é a sua rede aí? Legal, galera. Queria agradecer a presença dessa querida aqui que falou bastante coisa hoje sobre empreender, sobre transformar vidas, sobre a percepção da mulher, como que ela pode fazer essa gestão emocional da vida e é isso que a gente quer passar pros nossos ouvintes, despertar um insight aqui que você trouxe pra realmente transformar a vida daquela pessoa positivamente, que algum momento desse episódio faça algum sentido na vida dela e que ela um dia possa estar sentada aqui com a gente, batendo esse papo e trocar uma ideia com a gente, né? A minha sede é arroba bruno underline nakat, o arroba do como fazer arroba como fazer andando podcast, segue a gente lá no Instagram, também no YouTube, se inscreva lá no canal, manda um aviãozinho lá pra galera. E a nossa doutora, qual que é o Instagram? Andressa, com dois S's underline barriga chapada e no YouTube também você encontra lá o nosso canal que tá com o Andressa Oliveira, também através do desafio 21 barriga chapada, vários conteúdos legais ali também, que a gente tá chegando com um posicionamento diferente, mais o jeitão doido da Tite, pra ver se a mensagem chega aí melhor. E se você quiser ter uma barriga chapada em 21 dias, vai lá no Instagram dela, clica no link, se inscreve lá na lista que ela tá aí disposta. Aí a teacher tá lá, aí sou eu que vou cuidar de todas. Tirar esse resultado todo aí, né? Só depende de você, na verdade. O resto a gente improvisa. É isso aí, né? E o meu é Vitor H, desse Moraes, segue lá, vai aparecer aqui embaixo na tela. Ô Pera, você que deu a primeira matéria, você quer deixar a sua rede aqui? Como que é a roupa do seu... Como que é a sua roupa, Pera? Aparece aqui pra nós ver, ó. Henrique Perazoli, nosso amigo de infância, lá da cidade de Ibiôna, hoje tá aqui presente. Inaugurando um quadro... Quiseram passar vergonha em rede nacional. É isso aí, e hoje, qual é a gente aí? Minha rede é Henrique Pera, com dois A's no final, correto? Segue lá, o nosso enviado especial. Entra pra mim junto, valeu, galera. E aí, o que a galera te acha lá no Instagram, lá? Capoeirista? O homem é capoeirista, mentor, é mestre de não sei o quê. Paseada, segue no Instagram. Agora é entrevistador, tamo junto. É isso, vamos lá, falou. Valeu.